Tcholio Puxado Tcholio Puxado, ela voltou pra lá Disse que não queria mais conversar Bebemos parada com maracujá Trouxe logo outro pra me relaxar Estrutura esse porco, é minha vez de cantar Dança para quando a casa estourar Misturando bala com Guara Vidal Jantar, esperando outro beat drop-off Na mesma sua nave voando suave Calma, só paro se você quiser Contratantes no meu prazo Esse é de aliado e de verdade eu já sei quem é Então joga de serra e nego Colgando um sorriso pra quem me amou Vinte e quatro, hoje é dia de show Lembrando de quando ninguém acreditou Contratantes me ignoram Então joga toda essa porra pra fora Ouro e bichetes pra minha senhora Quebrei toda essa porra, vamo embora Passar o pano, nunca vou pagar Ganhando uns francos, nunca vou parar Depois de vinte e vinte eu rei te virar Esse beat estralando, sua mãe vai acordar Amor de corda, minha mina é gostosa O que mata engorda, quero transbordar Fazendo dinheiro e pilhando desejo Eles fazem de tudo pra me derrubar Todos olhos voltados pra mim Eu já tentei passar a visão Me entorpeço com todo esse gin Furto flow, me chame de ladrão Navega o lacote, pote, panameira Uma gostosa na minha traseira Olha esse carro, levanta a poeira Embaçando a visão de quem mais me odeia Nunca falte comida, tipo senta-se Pique homem, aranha, soltando mais teia Nessa gente falsa, sigo dando rasteira Botando pra ferver toda essa praquera Joga no copo de rumo Hoje grabei mais um som Brinde forte pros irmão Mais uma noite, alucinação Leva essa porra como inspiração Seu olho puxado na brisa, não é o que expirar Fiz mais um hit de novo Não vou pra lá, isso é coisa de louco Vivo minha vida, não gosto de pouco Te olho puxado, ela voltou pra lá Disse que não queria mais conversar Bebendo as parada com maragujá Trouxe logo outro pra no relógio A estrutura esse porco é minha vez de cantar Laça para quando a casa estourar Misturando bala com guaravita Já tá esperando outro beat drop off Vou por os antes, o vento me puxa Sentido São Paulo enquanto ela me chupa Me entoquei na viela mais braba Tem alguém tocado embaixo da blusa Quer dançar valsa, valsa que te dança Preta maldosa de salto e dança Isso é maldade no meio do baile com beat Vou vendo um balança no lance Ela quer dançar, deixa ela curtir Enquanto ela desce olhando pra mim Louca cê entra, cê fica à vontade Tu aproveita bem que eles querem meu fim Não foca na grana que isso é virtude Eles se atacam porque eu sou mais novo Se tu não gosta, bebo, se acostume Daqui pra fim de ser tudo em dobro Já tem um tempo que eu tô de resquise E esses caras babando o meu ovo Não gosto de fita, de disse, me disse Pia na minha reta vai ser só pipoco Tô na pior fase jogando demais Todos esses mano me querem fodido Inimigo do estado é preto formado Prefere armado assinando um artigo Abaixo o vidro, joga fumaça Nebel na cobre que a noite é mordaça Me ganho de luxo na régua citrada Um preto malado no voia de prata Noite propícia pra rolar um crime Roubando a cena com peita de time Não chama de boy amor que já tá cringe Que eu sei que cê quer por enquanto só finge Ele ligando enquanto ela me mama Não sei se a Patrícia é Gabi é Fernanda Se joga na vida é baby me acompanha Já sou feliz demais amor eu vim da lana Todas essas portas deixam verdadeiro Aprendi leal hoje eu tô com os parceiros Semplante de uro carrego no peito Não toca na mina eu te largo o dedo Constantemente com alvo nas costas Não posso errar eu sei que eles me cobram Se eu tiro o bote se adora Tão negrão demais olha eu nem tô de Jordan E... Comentir Tchau 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 Tchau